Banda Pisada Sensual, a sensualidade da pisadinha Eu matuto inteligente Interior, fazendo a praia de cobertura Tem um cara de besta, neguinho, mas me segura Eu pula do sertão, pra fazer diferente Galante, adoro e matuto inteligente Interior, fazendo a praia de cobertura Tem um cara de besta, mas me negu insegura Eu pula do sertão, pra fazer diferente Galante, adoro e matuto inteligente Na fazenda de cavalo e na cidade de Jaguar Eu do sertão vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso, na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso, na cama eu boto quente Segura a vaqueirinha, vaque! Interior, fazendo a praia de cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu pula do sertão, pra fazer diferente Galante, adoro e matuto inteligente Interior, fazendo a praia de cobertura Tem um cara de besta, mas ninguém me segura Eu pula do sertão, pra fazer diferente Galante, adoro e matuto inteligente Na fazenda de cavalo e na cidade de Jaguar Sou do sertão vou cantar Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso, na cama eu boto quente Matuto inteligente, matuto inteligente Bonito e gostoso, na cama eu boto quente Segura o vaqueirinha, fora meu matuto inteligente Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Êêê, paixão Que tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Que tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Tá procurando o dia nos fragar Olha que eu fiquei sabendo Ele anda falando que vai me matar Mas o problema é seu marido Já procurando o dia nos fragar Olha que eu fiquei sabendo Ele anda falando que vai me matar Imagine ser subaz Faço contigo como faço, amor Eu te faço em laranjinha Eu te chupo você todinha e você gostou Imagine ser subaz Faço contigo como faço, amor Eu te faço em laranjinha Eu te chupo todinha e você gostou Vou vai embora logo, amor Larga esse cara, por favor Vou vai embora logo, amor Larga esse cara, por favor Ei paixão Pra tocar no seu coração Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Já procurando o dia nos fragar Olha que eu fiquei sabendo Ele anda falando que vai me matar Mas o problema é seu marido Já procurando o dia nos fragar Olha que eu fiquei sabendo Ele anda falando que vai me matar Imagine ser subaz Faço contigo como faço, amor Eu te faço em laranjinha Eu te chupo todinha e você gostou Imagine ser subaz Faço contigo como faço, amor Eu te faço em laranjinha Eu te chupo todinha e você gostou Vou vai embora logo, amor Larga esse cara, por favor Vou vai embora logo, amor Larga esse cara, por favor Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Pra você se apaixonar Banda pisada sensual Gravando o WL Estúdio Alô, neném Gravando, velho E olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Eu quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor, esquece Pois vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou mais chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou mais chorar Não vou chorar Sente na batida do seu coração É o pisada sensual É show E olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Eu quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor, esquece Pois vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Mas chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Mas chorar Não vou chorar E essa é a banda pisada sensual Falando de amor pra você Direto do coração De quem ama de verdade Bora balançar Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Vou na hora de me escutar Vai ver que isso não é drama Não precisa raciocinar Que o beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vou me encontrar Dizer que não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar Vai fazer falta E se teu hobby é sentar Não vou te criticar Dá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pra poder valer Então senta e vem Senta e vem Então sarra Então sarra Então sarra O povozão Então sarra Então sarra A bunda no chão Então sarra Então sarra O povozão Então sarra Então sarra A bunda no chão Sente só essa pegada, meu véi Vou na hora de me escutar, vai ver que isso não é drama Não precisa raciocinar, que o beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vem pra cá, vou me encontrar, dizer que não aguentar Vira essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta E se o teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns Parabéns, mas eu preciso de você, pra poder valer Então senta e vem, senta e vem Então sarra, então sarra, o povozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão Sente só o que é sucesso Só na quebradeira Banda Pisada Sensual A sensualidade da pisadinha Ô pisada velha Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver, dessa pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver, dessa pelada Vai rabetão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, rabetão no chão Vai rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão, rabetão no chão Que swing gostoso, meu irmão Banda pisada sensual, a sensualidade da pisadinha Pra você se apaixonar O dia já amanheceu, e nada de você chega O que será que aconteceu? Eu nem consegui dormir, foi tensa a noite sem você Sua falta me faz falta, eu não vou conseguir fingir Será que você está sozinha? Ou será que está com a veia? Me ligam, me mandem mensagens Me tirem da angústia, meu bebe Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligam, me mandem mensagens Me tirem da angústia, meu bebe Ou será que está com alguém? Me tirem da angústia, meu bebe O dia já amanheceu, e nada de você chega O que será que aconteceu? Eu nem consegui dormir, foi tensa a noite sem você Sua falta me faz falta, eu não vou conseguir fingir Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligam, me mandem mensagens Me tirem da angústia, meu bebe Será que você está sozinha? Ou será que está com alguém? Me ligam, me mandem mensagens Me tirem da angústia, meu bebe Oh, 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 oh Ou será que está com alguém? Oh, oh, oh Me tirem da angústia, meu bebe Pra se apaixonar Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Sente a pancada, meu bebe Só no chiado das trecadas Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vixe Maria! Oh, moleque sanfoneiro E na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa Colou bem pertinho dela Chamou ela de bezinho E ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Que partida gostosa Pisada sensual Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Eu bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi E foi pouco Então não venha Sem me amolar Eu curti Se duvidar Eu curto de novo Só pra você Parar de besteira Só pra você Parar de falar Eu tô numa relação E não nem uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Eu tô numa relação E não nem uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Eu bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi E foi pouco Então não venha É minha mão lá Eu curti Se duvidar Eu curto de novo Só pra você Parar de besteira Só pra você Parar de falar Eu tô numa relação E não nem uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Eu tô numa relação E não nem uma prisão E não nem uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Ô batida goçosa Pisada sensual Pra você curtir e dançar Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Bora balançar É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir E tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai desce e sobe Quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Siroc e Xandão Olha as novinhas dançando Em cima do som Eu vou de combo De Jack, Siroc e Xandão As novinhas dançando Em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir E tenta apagar de santinha E o clima tá bom Vai desce e sobe Quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Siroc e Xandão Oh, 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 oh As novinhas dançando Em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo De Jack, Siroc e Xandão Oh, 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 oh As novinhas dançando Em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver bumbum mexer Só na pisada do sucesso Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Bora de sucesso Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Até parece uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais umas com mais outras que passou Mas só foi a porta fechar Pra perder minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou no mar Pra não ficar de velas Pra não ficar de velas Os quatro preditos de amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella É paixão demais Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Mas se fecha os olhos Eu te imagino no ar Até parece uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor Se está pensando isso, por favor Não se ilude Eu vou ser uma Ariella Os quatro preditos de amor Eu vou ser uma Ariella Os quatro preditos de amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Pra tocar no seu coração Que batida gostosa, meu irmão Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Sente só essa pressão Sim, eu acordei Vou me chamando pra beber Cair foi com a Ré saca de ontem E nós tava lá ontem Dumbá tomando mé Não sei porque ainda estou de pé Eu bebi demais e passei E foi mal Tava me achando sentindo tal Tava querendo secar o batom Já que me chamou Já que me chamou Porque tu estás comigo Só na pisada Só na pisada Só na pisada do legão Sim, eu acordei Sim, eu acordei Bebi demais e passei Um litro Um litro que nós pode pagar Pode descer Banda pisada sensual Banda pisada sensual Ainda eu acordei Ela me fez Ela me fez Não, não deixe Largaram eu Deixa de ser vaqueiro Ouve forró Ouve modão Não tem amor que pague isso não Não tem amor que pague isso não Olha a pegada do vaqueiro Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que me ama e diz que vai mudar Eu sei que essa não é forte e vai doer agora Arruma as minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rodina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, que estou fingindo E a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora pensa pra já dar valor Mas tá na sede de fazer amor, amor, amor E a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora pensa pra já dar valor Mas tá na sede de fazer amor, amor, amor Alô, tá bom no estúdio? Grava tudo aí, meu véi Que batida gostosa, meu irmão É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que me ama e diz que vai mudar Eu sei que essa não é forte e vai doer agora Arruma as minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rodina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, que estou fingindo E a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora pensa pra já dar valor Mas tá na sede de fazer amor, amor, amor E a mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora pensa pra já dar valor Mas tá na sede de fazer amor, amor, amor Pra tocar no seu coração Banda pisada sensual A sensualidade da pisadinha Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Um relógio, quantas horas eu tô bem Já conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei até que ponto Não vou suportar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou Uma cortona no que já vem suando A TV do ano mais alta já se amando O que é que cê tá esperando E já pensou Uma cortona no que já vem suando A TV do ano mais alta já se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Pra se apaixonar Ao vivo Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio, quantas horas eu também já conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto Não vou suportar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou Uma cortona no que já vem suando A TV do ano mais alta já se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Pra se apaixonar Ao vivo Ao vivo